Isso aí, boa tarde galera. Estamos saindo aqui da cidade de Lambari, Minas Gerais. Rodamos cerca de 145.5 quilômetros para o encontro de motociclistas que teve aqui e agora estamos indo embora para nossa cidade, Lavras, Minas Gerais. E que Deus nos proteja aí, nesse percurso aí, até chegar lá. Assim, pelo meu ponto de vista, é uma cidade muito bonita e pequena. Fomos muito bem recebidos. Aí estão a Zemil da Kawasaki. Aqui na frente, temos nosso amigo na XJ. Muito bonita a moto. Temos a Zemil da Kawasaki. Então, como podem ver aqui, muito bonito aí, ó. Uma represa aí, bem grande. Cidade privilegiada. Com serras aí por perto. Então, aqui na frente temos quem? Temos o Flávio. Eduardo Rezende. Flávio na Z750. O outro nosso amigo aí, não guardei o nome dele de cabeça. Na CBR 500. E o nosso amigo Dudu na Bandit 650. A CBR 500. Fica. E o nosso amigo Dudu na Zemil da Kawasaki. Fica. 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 E o nosso amigo Dudu. E o nome diz doна CBR 500. XJ1 e duas Z1000 Aliás, Z750 quer dizer Aliás, Z750 quer dizer É isso aí, vamos embora Aliás, Z750 quer dizer Aliás, Z750 quer dizer Aliás, Z750 quer dizer Olhem que vista maravilhosa, meus amigos Ali pelo jeito desce uma água da serra ali Aliás, Z750 quer dizer Queria mandar um abração aí pra todos aí que nos acompanham aí no canal YouTube Val Daraújo E é isso aí, vamos despedindo da cidade Tchau, tchau Tchau, tchau Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo Fui, abração pra todos